Nunca voltes a um lugar Onde já foste feliz Por muito que o coração diga Não faças o que ele diz Nunca mais voltes à casa Onde ardeste de paixão Só encontrarás a erva rasa Por entre as lajes do chão Nada do que tu lá vires Será como no passado Não queiras me acender O lume já apagado São as regras Da sensatez Vais sair a dizer Que desta, desta é de vez É... Por grande a tentação que te crie a saudade Não mates a returdação que lembra a felicidade Nunca voltes ao lugar onde o arco-íris se pôs Só encontrarás a cinza que dá na garganta nós São as regras da sensatez Vais sair a dizer que desta, desta é de vez Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez